Olha só, gente, as aulas práticas de carro e moto aqui em Três Lagoas deixarão de acontecer nas ruas da cidade, viu? A partir deste mês agora, as aulas, as balizas, por exemplo, serão realizadas lá no Arena Mix, na Vila Piloto. A falta de um local adequado para a realização das aulas práticas em Três Lagoas sempre foi alvo de reclamações por parte de alunos, dos proprietários de escolas, mas bem como de moradores de alguns bairros que reclamavam dos transtornos em algumas ruas da cidade. As balizas, que sempre foram alvo de reclamações de moradores, serão realizadas agora no Arena Mix, como explica o responsável pela administração do local, Otoni Ávila Ornelas. É, exatamente, né? Como você sabe, durante toda a história aqui de Três Lagoas se utilizavam as ruas, principalmente ruas de loteamentos que ainda estavam se desenvolvendo. Na hora que tinha muita casa, mudava e assim ia peregrinando, né? De local até local. Nesse sentido, né? Depois de um período de discussão diretamente com o prefeito, ele achou melhor fazer um acordo entre as altas escolas e o espaço aqui do Arena Mix para esse tipo de prova, de baliza, evitando o tumulto na frente de outras pessoas, da casa de outras pessoas, especialmente quando é aquele período em que tem as provas, né? Onde tem uma grande quantidade de pessoas, bem como centraliza, né? Para que todo o pessoal que vai tirar a habilitação de moto e carro, apenas de moto e carro, vão poder fazer as aulas de baliza aqui nesse espaço. As aulas de baliza serão realizadas aqui no Arena Mix quando o espaço estiver totalmente sinalizado. E os centros de formação dos condutores vão utilizar esse espaço por um período de dois anos, até que o novo complexo do Detran, apropriado para isso, seja construído em Três Lagoas. Então não haverá alteração para quem está fazendo aula, pretende ou vai ter aula no futuro, né? Vai ser o mesmo período em que se tem hoje atualmente. Apenas num espaço mais seguro, mais restrito nesse sentido. Inclusive, esse acordo é de dois anos, justamente porque é um prazo em que tem que ser conversado para que o Detran vá realmente construir um espaço definitivo para esse tipo de atividade. Mesmo nesse período em que o Arena Mix será utilizado pelas autoescolas, também poderá ser alugado para sediar eventos. Está totalmente aberto para eventos, né? A gente já tem um pré-acordo, a gente vai terminar de costurar esses últimos detalhes do uso do Arena Mix, justamente para isso. Vai ter evento, então durante um, dois, três dias ou o dia do evento em si, poder usar de forma limitada para a autoescola ou não poder usar. Então vai continuar, inclusive nós já temos agendado para esse ano, né? Se, claro, a pandemia realmente der uma trégua, já dois bons eventos aqui para o Arena Mix. O Tony explica que para utilizar o espaço é preciso seguir uma portaria. Qualquer pessoa pode utilizar. Como a gente tem uma portaria controlada, como que faz? Você quer vir caminhar com o seu filho. Aí você pede uma autorização, ela é simplesmente uma fichinha, você preenche acima e utiliza. Ah, eu quero fazer uma caminhada todo final de semana. Claro, pode ser, seja bem-vindo, só vai ter que ter essa autorização, é simples, né? Como qualquer outro espaço. É que ele tem, no caso, a portaria controlada. Por isso que ele tem que ter essa autorização. Por alguns anos, o Arena Mix foi palco do motoshow, encontro de motociclistas. Mas o administrador do local explica que o espaço é para vários tipos de atividades e não apenas para o encontro de motociclistas. Não, hipótese alguma. Ele é para a família, né? A gente até gostaria que se utilizasse mais ainda esse espaço. Ano passado, devido à questão da pandemia, 2020, ficou um pouco limitado. Mas 2019, grupos de atletas, corridas, famílias, a gente tinha avançado bastante nesse ponto. É que agora, com a pandemia, ficou bastante restrito, né, Ana? E qual que é o valor, Otone, para alugar espaço? O valor aqui, ele depende da situação em si. É regulamentado através de um decreto. Então, chega o ponto em que a prefeitura, né, ela pode decidir, quando é a entidade filantrópica, até do não pagamento, até de uma taxa menor, até de uma taxa maior, se for particulares, a taxa normal. E depende da quantidade de pessoas, até mil pessoas, depois de mil pessoas, acima de 5 mil pessoas, porque o local aqui consegue receber uma capacidade bastante significativa de pessoas.